Olá, seja bem-vindo ao Minuto LFTV. Confira agora os destaques dessa semana. Nesta quinta-feira, a prefeita Moema Gramacho se reuniu com autoridades e representantes do município para discutir propostas que possam ser utilizadas pela gestão para resolver o problema do aumento no IPTU. Nossa equipe esteve presente fazendo a cobertura do evento e a matéria completa você encontra no nosso site, lftv.com.br. Desde o início da semana, pedestres que desejam atravessar a Estrada do Coco contam com o projeto da Prefeitura Travessia Segura, que consiste em duas vans levando os pedestres de um lado ao outro da pista. O verão é uma das épocas do ano em que as tartarugas marinhas escolhem realizar a desova de seus filhotes. Este ano, o Lauro de Freitas é um dos destinos procurados por elas para completar o ciclo. Para o convívio tranquilo com a natureza, os banhistas precisam tomar alguns cuidados. Para saber quais cuidados tomar, basta ver nossa matéria completa nas redes sociais. E agora é claro que não poderia faltar a nossa dica para o seu fim de semana. Se você ainda está sem planos e sem programação, que tal assistir um dos seis filmes que estrearam nas telonas esta semana? Entre os destaques estão dois longas que concorrem ao Oscar de Melhor Filme. Estão eles Green Book, O Guia e A Favorita. Além do documentário Sou Carnaval de São Salvador, onde o diretor conversa com os verdadeiros responsáveis pelo sucesso de uma das maiores festas de rua do planeta, os foliões. Se eu fosse você, não perderia por nada, hein? O Minuto Dessa Semana fica por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando pelas redes sociais. E para entrar em contato com a nossa equipe, basta mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp pelo número 992301642. Para se manter informado, é só acessar o nosso site, lftv.com.br. Um excelente fim de semana para você e te aguardo aqui na semana que vem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho